bom dia meu povo mais uma semana de high school eu voltei se bem uns dias dessa semana que eu acho que com vocês viram minha senhora de catáculo e também arrumando, já tomei banho, já lavei o rosto, essa semana meu rosto tá pipocado e olha como tá o céu, hoje tá meio que quente, meio nublado já vestei a farda, não vou mostrar nem assim, mas eu to de calça, por causa que eu vou de calça, não vou abrir a calça do que mais eu vou calçar meu tenis agora que gente cai muito, olha a situação do tenis o tenis sujo é mais lindinho pronto gente, já soltei meu cabelo, tava preso né, pra escovar o dente, tomar banho e tal, e penteei, não acho que o pente que eu penteei, eu penteei de escova mesmo agora eu vou fazer o shot matinal em meu café, e outro eu esqueci, eu vou comer atum, e escoveu o dente, e eu não vou escavar de novo é isso mesmo gente tá brincado, eu não achei gengibre, acho que tinha, e eu acho que eu gostei de uma banda maior né, vou espremer essa banda maior e não sentar espremedor também, ai, tá caindo tudo não sentar espremedor, não vou tocar, pois eu não tenho tempo daqui a pouco o motorista tá chegando pra lá pegar, e eu tô no ensino médio, tá gente, graças a Deus não vejo a hora do outro e... ai... e ai, eu tô fazendo aqui o que eu achei aqui em casa, não achei gengibre, era usar gengibre, aspa de gengibre, sei lá não achei, mas vai ser só limão e o que eu achei aqui e ai, eu acho que isso aqui é safrão, tem o safrão ali, de outro tipo, mas os dois estão fechados e esse aqui foi o único que eu encontrei aberto, só que eu acho que esse aqui eu tenho certeza que é o safrão é a safrão, mas tá um todo diferente, mas... nem tem que tirar bolo do culo 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 do culo, salvo do culo e um pouco de água e um pouquinho... E aí Gente, só tem pão sempre sem integral Vamos comprar um pão normal De leite E eu vou fazer com esse mesmo Então o que temos aqui Ai, eu amo atu Mas eu tô melhor ainda E eu ia comer dois, né? Mas eu ainda tô vindo Porque eu não gosto de pão muito melhor Eu tô um pouco E eu vou começar o mesmo Porque daqui a pouco Eu tô vindo na hora do motor Deixa eu chegar E eu tô assim Com esse pão de ato na mão E não vai falar assim, viu? Eu vou com barco de ato mesmo Eu não sou obrigado a nada Pois é, gente O motorista chegou E eu não comi meu pão Mas tudo bem Que eu vou comer no carro Eu cheguei na Hagen's Cousins Tô de casaco já Comi dentro do carro mesmo E aí eu vou mostrar E eu vou te atingir a vocês Pra mim Então tome lá Por favor Ai meu cabelo tá tão bonito Eu sou isso Abre Gente, faz a Emily Gente, faz a Emily Você tá me chamando de corrente mesmo? Eu tô com uma banheira, gente Quase as pessoas estão ocupadas E a diabetes também é uma doença educada E a... Eu e a mulher Eu tô assistindo ao sério Por enquanto Desce mais cara Então eu mostrei, vai Eu preciso Mostrei Olha aqui, mulher Tchau, teacher Todo mundo chorando Cara, a gente tá pescando Filho pra casa, gente Tendo aqui a banhada Uma aula de matemática Já troquei de roupa, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Né? Porque assim Eu já chego Troco de roupa E não vou tomar banho Eu vou tomar banho Depois do almoço Ó Normal, gente Foi isso, gente Eu acho que o vídeo Vai acabar por aqui Não sei Qualquer coisa Eu vou aparecer aqui de novo Em algum momento Mas é isso